Eu tenho um tio chamado Van Hélio, pai de Zélio Drácula. Ele foi picado por morcego e ele virou vampiro. Verdade. Vampiros não existem. Vampiros não existem. Vampiros não existem. Vampiros não existem. Ferindo e curando a ferida. Dá licença, eu posso entrar? Ah, não mete essa, linda. Ficou doce só porque tá vestida de Marisa Monte. Tu mora aqui, entra. Obrigado, dá licença. Marigone, que horas são essas? Onde você estava? Hein? Com esses dentes ridículos? Essa hora da noite? Alejandro, eu não te devo satisfação. Esse dente aqui foi usado pela Cláudia Ohana em Uvamp. Eu peguei nos estúdios Globo, viado. E eu não te devo satisfação nenhuma da minha vida. Para, a gente tá separada. Amiga, você tá passando creme de hemorróida no rosto? Não, não, por quê? Porque a tua cara tá um p***. Você é muito escrota. Que limpo. Tirou outra cara. Sua babaca! Ó, meu irmão, você desculpa eu falar assim, mas quanto tempo que você não coloca a cara no sol? Ai, gente, sério, eu tô cansado. Essa é a minha vida de DJ, de drag, de concierto. Eu não tô com tempo pra nada, eu não consigo nem dormir, gente. Ah, também, trabalho, 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 saber. Calma, calma. Trabalho, sei, trabalho. Olha esse pescoço, olha esse pescoço. Olha esse chupão no pescoço. Isso aqui... Isso aqui foi o Boris. Um boy que eu conheci da Romênia, maravilhoso. Chupou todo o meu sangue. Que ridícula, ridícula. Sua ridícula. Baixa, não tem vergonha na cara, não? Não, não tem vergonha na cara. Isso aqui é um programa da família brasileira. É, sua moralistazinha. Não tenho culpa. Se os boys querem meu corpo o tempo inteiro, meu pescoço, minhas regras, meu bem. Pelo visto, você superou bem rápido a nossa separação. Superei. Superei mesmo. Quem não superou foi você, né? E eu não vou ficar aqui dando satisfação pra alguém que eu tô separado, tá, meu amor? Vou lá pro quarto dormir e descansar. Beijos de luz. Agora devolvo e fica na escuridão. Ui! Prevas. Ô, gente, falar pra vocês. Vocês não tão achando que o Ferdinand tá meio esquisito, não? Ué, sempre foi, né? Não, não, mas ele tá mais esquisito que o normal, entendeu? Tá com o olheiro a fundo, entendeu? Ele tá parecendo o Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Paz, não fala isso. Eu não queria falar nada, não, mas olha só, cara. O cara entrou aqui falando, dá licença, com aquelas caninas, todo pálido, com marca no pescoço de chupão. Depois que conheceu esse tal de Boris, vocês tão pensando o que eu tô pensando? O que é que o Ferdinand é uma piranha? Não, cara. Você mesmo já falou, ele é uma vampiranha.